E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. No sábado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou uma intimação para o presidente Jair Bolsonaro para ele explicar se, afinal de contas, ele segue ou não segue a orientação. São 196 países do mundo e estão seguindo de adotar o retiro total às pessoas em casa e, com isso, evitar a velocidade do contágio do coronavírus. A resposta do advogado-geral da União, André Mendonça, ela ou é uma coisa absolutamente surpreendente ou é um absurdo, uma mentira que não pode ser contada ao Supremo, dizendo que o presidente segue as instruções da Organização Mundial de Saúde, pregando o isolamento total e também do seu Ministério da Saúde. E seja recebendo os seus prosélitos, que gritavam amém, ridiculamente, no jardim do Palácio da Alvorada, seja passando notícias de que pretendia demitir Juan Detta, o presidente se comportou como um moleque, um moleque mal educado, um moleque sem mãe, porque não tem a menor noção da responsabilidade que lhe cabe como chefe de Estado. No dia em que o mundo completou um milhão de casos de coronavírus, em que o governador de São Paulo, João Dória, demonstrando responsabilidade, amplia a quarentena por mais 15 dias, ele se ocupa em fazer fofoca contra o ministro da Saúde, dizendo que pretendia demití-lo. Pelo amor de Deus! Bom, direto ao assunto, em pé quarta-feira.